E na cidade de Marilac, no Vale do Rio Doce, a PM conseguiu prender um homem que deveria estar atrás das grades já há algum tempo. Contra um investigado, havia um mandado de prisão. O sargento Oélio Souza gravou um vídeo. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do 6º Batalhão, na cidade de Marilac, efetuou a prisão de um cidadão que era coragido da justiça, aproximadamente um ano. O cidadão veio de outra localidade para cá e estava omisiado em nossa cidade. E nessa data recebemos denúncia, recebemos informações através do sargento Nelson, da Beatriz Governador Valadares, que falou que esse cidadão poderia estar na nossa localidade. Então nós começamos a desencadear uma operação, olhando nas fazendas próximas, colocando a informação e conseguimos lograr isso na prisão desse indivíduo de alta periculosidade.